Bem-vindo ao programa O Seu Dinheiro. No Dia Mundial da Poupança, todos os portugueses deviam pensar na sua literacia financeira, até porque, infelizmente, o salário não estica e cada vez mais sobra mês aos rendimentos disponíveis. Há já dois anos que um grupo de trabalho criado pelo Conselho Nacional de Supervisores Financeiros está a elaborar um Plano Nacional de Formação Financeira. Ou seja, o Banco de Portugal, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e o Instituto Seguros de Portugal, pretendem até 2015 implementar um Plano que assenta nos quintos pilares. Melhorar o conhecimento e as atitudes financeiras, apoiar a inclusão financeira, desenvolver hábitos de poupança e promover o recurso responsável ao crédito. O Plano Nacional de Formação Financeira é um projeto desenvolvido pelos Supervisores Financeiros que tem como objetivo promover comportamentos adequados, atitudes adequadas no acesso aos produtos bancários e aos produtos financeiros e também dar informação e formação financeira. A literacia financeira tem para nós três componentes importantes. A componente da informação, conhecimento dos produtos, a promoção de atitudes e de comportamentos adequados. O Plano pretende, por conseguinte, dar essa informação, dar formação e promover uma cidadania financeira ativa, cidadania que assenta numa gestão eficiente do orçamento familiar, uma gestão adequada das receitas, dos rendimentos das famílias e das suas despesas, uma promoção também da poupança, através da aplicação dessa mesma poupança em produtos adequados, consoante o risco que esses produtos tenham conforme a opção, portanto, que as famílias queiram ter, mas têm que conhecer os produtos para aplicar a poupança, um recurso responsável ao crédito e também a prevenção de riscos, ou conhecidos, ou previstos, e mesmo os riscos inesperados, através de produtos mais ligados ao setor segurador. Mas, afinal, o que é isso da literacia financeira? É saber tomar decisões informadas sobre a gestão do seu dinheiro. Saber, por exemplo, quanto ganha, quanto gasta, e quando adquire um determinado produto financeiro, entender exatamente no que está a investir. Se tem arrisco, qual a taxa de juro, que impostos paga, se tem rendimento garantido, entre outros dados. Para ajudar a esclarecer algumas destas dúvidas, o Plano Nacional de Formação Financeira apostou na criação de um portal que se chama Todos Contam e que pode aceder em www.todoscontam.pt. O portal Todos Contam foi um dos primeiros projetos do Plano Nacional de Formação Financeira e um dos mais entusiasmantes, até devo dizer, para a equipa que esteve envolvido. É um portal que neste momento é um agregador de informação, mas que tem conteúdos de diferente natureza. Tem conteúdos informativos sobre temas relacionados com a área financeira e que podem dar um suporte muito interessante para a tomada de decisões, na medida em que nós todos sabemos que estar bem informado é uma condição absolutamente importante e necessária para tomar decisões adequadas às nossas necessidades, mas é também neste momento um grande agregador de tudo aquilo que acontece no país sobre iniciativas, por exemplo, sobre educação financeira. Tem também conteúdos especificamente de suporte a componentes de educação e de formação. Por exemplo, os professores podem encontrar neste portal conteúdos pedagógicos que os ajudem a proporcionar uma aula de educação financeira para os diferentes graus de ensino. O portal é sobretudo um conjunto de informação que abrange uma vastíssima área da atividade financeira e económica em que o plano procura dar informação através de vocabulário simples, acedível a toda a população e que abrange todas as etapas da vida e é também uma forma dos membros do Plano Nacional de Formação Financeira, e não apenas, divulgarem todas as iniciativas que têm a nível da literacia financeira, da educação financeira. Posso dizer que está preparado para atingir os cidadãos até aos 10 anos de idade, até aos 20 anos de idade, até aos 40, até aos 80. Portanto, em todas as etapas de vida há um desenvolvimento de informação vastíssimo sobre produtos financeiros, sobre necessidade de poupança, sobre como investir, em que produtos e que necessidades de informação é que o investidor deve ter quando procura um produto financeiro. A concepção e o tipo de conteúdos não segue uma lógica tradicional segmentada por área seguradora, área bancária, área de mercados. Entendemos que essa não era a abordagem mais adequada e fizemos uma abordagem por aquilo que nós designámos etapas da vida. Ou seja, ao longo da nossa vida vão acontecendo situações marcantes que têm uma dimensão financeira. E, portanto, desde quando os nossos filhos começam a estudar, e isso tem um impacto financeiro, ou quando é necessário adquirir um carro, uma viatura ou uma casa, tudo isto são decisões normais do cotidiano de uma família ou de um cidadão a título individual e que têm um impacto financeiro. Este portal tem este propósito também de ajudar as famílias, de ajudar os cidadãos a obterem uma fonte de informação que lhes permita tomar essas decisões de uma forma mais adequada às suas necessidades. Dia 31 de outubro é o Dia Mundial da Poupança. E apesar das estatísticas do Banco de Portugal divulgarem que a dívida das famílias portuguesas baixou 3,9%, face ao primeiro trimestre de 2012, a realidade é que dados da DECO afirmam que 17 mil famílias portuguesas pediram ajuda àquela entidade. Uma das conclusões que a DECO tira é que esta situação é explotada pela falta de literacia financeira das famílias portuguesas. Um chapéu que serve a professores doutores, licenciados ou quem tem apenas a primeira classe. Isto porque ter um curso superior não implica que se tenham conhecimentos financeiros. A prova disso é que, cada vez mais, hoje em dia, os pedidos que chegam à DECO funcionam-se com a necessidade dos portugueses pagarem a fatura da água, da eletricidade, do telefone, da televisão por cabo. O que prova que, muitas vezes, não fazem um bom orçamento familiar. E sem saber exatamente para onde vão as despesas inúteis, é muito difícil mapear como pode poupar. E esta é uma das cinco regras de ouro da literacia financeira. Também para combater a iliteracia financeira, o foco do portal, todos contam, no ano de 2013, é a educação financeira nas escolas. Pois é tenraidade que se deve aprender a gerir o dinheiro. Para 2013, grande parte dos nossos esforços estão a ser canalizados para a comunidade escolar. E o exemplo disso é de que, no próximo dia 31 de outubro, as nossas iniciativas de comemoração do dia da formação financeira ocorrerá em ambiente escolar, numa escola na cidade do Porto, a Escola Filipe de Velhiana, e que, portanto, vai envolver também toda a comunidade escolar. Não apenas aquela escola, aquela escola vai ser apenas o centro das comemorações, mas vai envolver um conjunto muito alargado de parcerias, de intervenções, de entidades, escolas que aceitaram colaborar connosco e que vão intervir, seja através de videoconferência, seja através da realização de outras iniciativas, seja workshops, conferências, etc. E, portanto, vai ser um grande momento também no calendário dos trabalhos do Plano Nacional de Formação Financeira. As crianças do ensino primário devem aprender a importância do dinheiro e da poupança. Os jovens do secundário podem começar a ter noções dos mais de pagamento, acesso ao crédito e cartões. Em 2013, o foco do nosso investimento foi canalizado para a comunidade escolar e, portanto, foi inclusivamente desenvolvido um referencial de educação financeira em conjunto com o Ministério da Educação, no sentido de criar um suporte também para que nas escolas possa haver um referencial que seja seguido pelos professores, portanto, um apoio, para que esse investimento também aconteça nestas idades que são importantes. Também despertar desde cedo os alunos, as nossas crianças, para estes fenómenos, porque são fenómenos importantes que têm impacto na vida de todos, seja das crianças, seja dos pais das crianças. E, portanto, quanto mais cedo estes fenómenos forem falados, forem discutidos, mais interessante se torna. Quanto aos universitários, pode abordar temas como, por exemplo, a caracterização dos produtos financeiros, como funciona o mercado de capitais, a questão do sobreendividamento e ainda a relação entre risco e rentabilidade, entre outros temas. O portal Todos Contam foi criado para o ajudar financeiramente em todas as etapas da vida. Em todas as aulas, o dinheiro estará presente, até que chegará o dia em que vai desejar pendurar o fato e a gravata e rumar a uma praia paradisíaca, sem ter de pensar mais em poupar, amelhar e investir. A má notícia é que a sua reforma será menor, pelo que se não começar a poupar já, corre o risco de ver o seu sonho adiado. É importante prevenir o futuro, que é importante poupar, que é importante saber aplicar a poupança que se tem nos produtos que se consideram adequados. Para isso é preciso conhecer os produtos. Há uma vasta gama de produtos para o aforro, mas é preciso conhecer as suas características e os riscos. Alguns produtos têm riscos, mas também à partida podem proporcionar maiores rendimentos, portanto é preciso conhecer bem os produtos e também saber poupar, e para isso é preciso fazer uma gestão adequada do rendimento das famílias numa perspectiva de médio e longo prazo. E aí